Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriele Melo e hoje eu vou falar sobre repescagem. A repescagem serve para aquelas pessoas que não passaram na segunda fase. Ela é como se fosse uma segunda chance, porque ao invés de você voltar para a primeira fase, começar tudo de novo, você terá mais uma chance de fazer a segunda fase do próximo exame. Lembrando que tem que ser sempre subsequente. Então, por exemplo, caso você não tenha passado na segunda fase do exame 33º, você vai fazer a sua repescagem para o 34º. Caso você também ainda não passe no 34º, aí sim você vai voltar e vai começar tudo novamente. Primeira fase, segunda fase. E a repescagem não serve a pena para aquelas pessoas que não passaram na segunda fase. Serve também para as pessoas que não compareceram ou foram eliminadas. Uma coisa muito importante é que a repescagem possui edital próprio, então tem que ficar muito atento. Referente ao exame 33º para o 34º, o edital sairá no dia 4 de fevereiro às 14 horas e fechará no dia 11 de fevereiro às 17 horas. Lembrando que possui sim taxa de pagamento, mas o valor será metade. E poderá pagar até o dia 22 de março de 2022 e a prova é feita com todo mundo mesmo, gente, no dia 24 de abril de 2022. E o site é oab.fgv.br e na inscrição você poderá mudar a sua matéria da segunda fase, não precisa ser a mesma que a anterior, você pode mudar para a qual você quiser e também você pode mudar a localização da sua prova referente à cidade e não à estado. Então é isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado em algumas dúvidas de vocês. Se tiverem mais, deixem aqui nos comentários que eu vou responder. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos que vão fazer repescagem. Também me sigam no Instagram e TikTok. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.